A Okid foi apresentado sendo um almirante da marinha, e o primeiro almirante a aparecer também. Atualmente, depois de lutar contra o futuro almirante de frota, Akaino, ele deixou o posto de almirante e saiu da marinha de vez. Mas antes, contra Akaino e também no arco de Marineford, a Okid mostrou muito do seu poder de luta, seja para enfrentar um adversário, vários inimigos e até encarar em sua frente uma guerra. A Okid é um homem bem alto, tendo praticamente 3 metros de altura. Em status, ele mostrou possuir força, velocidade e ainda acima muita resistência e também muita tenacidade. Quando a Okid foi apresentado, ele mostrou que poderia facilmente derrotar o bando do Luffy na época, até segurou com tranquilidade os ataques do trio monstro, chutes do Sanji, katanas do Zoro e aguentou o soco em cheio do Luffy. Em Marineford, ele demonstrou sua velocidade, dando grandes saltos para congelar estes tsunamis. Na resistência, a Okid aguentou o chute de Haki imbuído do marco, e ainda mais forte, aguentou uma investida do Juzo, coberto com a consistência do diamante e também com Haki. E só assim a Okid sentiu de verdade os danos, por ser uma combinação de poder muito densa. Também em resistência, ele suportou lutar contra o Akaino em uma época próxima. O combate durou por mais de uma semana, onde o Okid ainda conseguiu sair vivo dali. Isso é a sua maior prova de resistência somado a sua incrível tenacidade, lutar por dias e até semanas contra um outro cara poderoso. Sendo de nível almirante, é de se esperar que a Okid tenha um status de luta muito acima do normal. Ele possui dois tipos de Haki, armamento e observação. A observação já foi confirmada por todos os usuários que são vice-almirantes para cima. Então a Okid, que é um cara forte e até almirante na época, é capaz de ter esse Haki. A questão é onde se encontra o nível de sua observação. Então por enquanto ele tem garantido o nível básico de sentir presenças, narrativamente falando, ouvir as vozes. Em armamento, a Okid demonstrou um estágio avançado na guerra de Marina Ford. O Haki de emissão, o ato de emitir o fluxo do armamento para fora de seu corpo. Com isso ele conseguiu criar um escudo e parar a onda de choque causada pelo poder do Barba Branca. Em união com outros almirantes, claro. Vendo que a Okid possui o armamento avançado de emissão, dá pra concluir que ele é bem forte e já controlou os estágios anteriores. A armadura básica de Haki e o imbuimento nos objetos. A Okid Kuzan comeu a Rie Rie Nomi, uma Akuma no Mi Logia que dá poderes do frio, a fruta do frio. Pelas baixas temperaturas que a Okid libera, ele acaba congelando as coisas e por isso a fruta também é considerada uma Akuma no Mi do gelo. De qualquer forma, ele é o próprio elemento congelante por ser Logia. Criando gelo, o primeiro poder de Okid é a Invencibilidade. Ataques normais não funcionam contra Okid, balas, cortes, explosões. Contra a maioria dos golpes, ele só precisa se moldar em gelo pra se recriar novamente. Essa Invencibilidade só tem dois pontos fracos. O primeiro é caso o inimigo utilize Haki nos ataques, ou se a Okid não transformar a si mesmo em gelo. Contra a Barba Branca, é visto que ele resistiu a onda de choque do velho por se transformar na hora. Então só quando ativa os poderes de gelo que sua Invencibilidade é ativada. O segundo poder, e que é bem amplo, é de congelar as coisas. A primeira vez que a Okid fez isso foi soprando pedaços de folha, com uma temperatura tão baixa a ponto de fazer um sabre de gelo. Esse poder dá a Okid a liberdade de criar armas congelantes. Depois, a Okid mostrou que pode simplesmente congelar todo um oceano só do toque de sua mão. Ele não esfria 100% do oceano, quem tiver muito fundo o gelo não alcança. É mais um congelamento superficial por todo o mar. Em Marineford, ele também congelou a água próxima da guerra, que acabou se tornando um piso para a batalha. O gelo dele, quando se espalha pelo ambiente, é capaz de imobilizar até um rei dos mares. Qualquer pessoa comum seria morta por isso, e até alguns dos mais fortes estão sujeitos ao perigo. Por a Okid mostrar que pode congelar um oceano só no simples toque de sua palma, facilmente ele também pode incapacitar toda uma ilha se necessário, e se ele também quisesse, ou até além de uma ilha. Não se sabe se a Akuma no Mi por padrão dá esse poder todo, mas nas mãos do Okid, de um nível almirante, é assim que funciona. Além de se transformar em gelo ganhando invencibilidade, e também criá-lo, ele também mostrou que pode manipulá-lo. Contra a Barba Branca, ele criou o gelo a partir do nada, e o moldou em lanças congelantes para atacar. Um poder mortal de Alkid é de congelar as pessoas. Só no toque ele pode incapacitá-las totalmente, e o próprio Alkid que escolhe se vai congelá-las superficialmente, ou até internamente também. Isso com certeza daria para o oponente uma derrota completa. Contra os chapéus de palha, no início, ele congelou a Nico Robin e o Luffy superficialmente. Mas contra a Diamante Joso derrotou completamente o Comandante, congelando por dentro e por fora. Com um único ataque, Alkid o incapacitou e fez Joso perder um braço quando o mesmo caiu paralisado. Até em Dressrose ele congelou Doflamengo facilmente. Só avisando sobre seu poder, mostrou ao Dolphy que poderia congelá-lo por completo caso não se afastasse do Smoker. Ele tem duas formas de congelar as vítimas, tocando elas fisicamente, ou espalhando poderes de gelo à sua frente. Ele espalhou gelo no Barba Branca para incapacitá-lo, mas... Em específico contra ele, não foi muito efetivo por ser um homem tremor. Seu poder pode fazer vibrações por todo o corpo e o gelo pode ser facilmente quebrado por causa disso. Como o próprio Alkid afirmou. No geral, a Rie Rie no Mi já é poderosa por ser Logia. E nas mãos de Alkid o gelo ainda pega alcances absurdos. E esse é um poder de um já almirante da marinha. O despertar de sua fruta já pode ter sido mostrado na obra. Ou não. Quando Alkid e Akaino lutaram por mais de uma semana, eles dividiram metade de uma ilha em seus elementos, que ficou conhecido como Ilha de Punk Hazard. Possuindo a fruta do frio, metade da ilha ficou com temperaturas baixíssimas, com climas de gelo e neve. Mas o ponto é que esses climas ficaram permanentemente na ilha. Um despertar para a Mestre de criação transformou o ambiente, mas depois o efeito se desfaz. Como Katakuri e Doflamingo mostraram. Já um despertar Logia poderia se transformar o ambiente com efeito eterno. Como metade de Punk Hazard feito por Alkid. Se esse for seu despertar, Alkid pode extrair todo o seu frio e fazer o ambiente que ele favoreça. Moldando e controlando todo o frio, neve e gelo como bem quiser para se disfarçar, encurralar e até fazer ataques diversos contra o oponente. Esses são os poderes de Kuzan, também conhecido por Alkid. Grande status em luta, com resistências que perduram por dias e até semana. Um Haki bem forte. E também um poder Logia com invencibilidade, incapacitação e com grandes alcances. As fraquezas de Alkid são principalmente Haki. As praticamente únicas vezes que ele sofreu danos foi contra Marco Idioso, que se imbuíram em armamento. Contra a água do mar nem faz diferença, porque como dito, ele congela toda a superfície e ela se tornaria sua ambientação, feita por seu próprio poder. Alkid simplesmente bular a fraqueza padrão das Akumas no Mi por causa do gelo. E até navega de bicicleta fazendo do oceano congelado sua estrada para chegar nos lugares. Metade de Punk Hazard pode ter sido feita por seu despertar. Mas recentemente o Aramaki Touro Verde fez florestas permanentes por onde passava. Então não dá para saber se há alteração permanente de ambiente ao despertar Logia, ou se é só mais um estágio avançado dessa classe de Akuma no Mi. Música 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 Música